Nós estamos aqui no edifício Artec, que é considerado um dos prédios mais luxuosos do sul da Flórida e talvez, seguramente, um dos mais luxuosos de aventura. Vocês estão vendo aqui o piso de granito branco, de mármore branco, white crystal. A cozinha aqui, de alto acabamento, completamente pronta, micro-ondas, tudo de granito. Uma sala bastante ampla, você pode botar a sala de jantar. Esse prédio aqui, de alta tecnologia, se vocês forem ver, olha aqui o tamanho da sala. Vamos dar uma olhada aqui, a vista maravilhosa. Aqui vocês estão vendo que tem uma pista de mais de um quilômetro. Aqui você também tem a opção de comprar a marina, na faixa de seus 40, 50 mil dólares. Esse apartamento aqui estava na faixa de um milhão e meio. Os preços podem ser negociados a um preço bastante camarada. Esse é, atualmente, o melhor negócio de aventura agora. Aqui a máquina de lavar e secar, um armário. Esse aqui seria o primeiro piso. Aqui tem o segundo balcão. Aqui você tem a vista para o spa. Aqui tem spin, academia, raquetebol, duas quadras de tênis. Um teatro, um cinema. Todos são suítes. Os três quartos que você tem são suítes. Vamos lá agora para o terceiro piso. Aqui, eu devo ter mostrado o banheiro. Você tem um banheiro aqui. Então, vamos lá aqui. Você tem o piso número dois, número três. Aqui você teria o quarto de casal. Você teria a terceira sacada. Os armários aqui, junto com o banheiro. Você está vendo aqui, a jacuzzi. Você está vendo aqui, um guarda-roupa. O segundo guarda-roupa. O camarada não fez com alto luxo, mas está em condições de viver. O terceiro banheiro, o suíte. E vamos ver a sacada para terminar. A grande vantagem é que você pode fazer churrasco. Pode ter cachorro. Aqui você tem uma vista também maravilhosa. Seria a quarta sacada. Em torno de três mil pés quadrados. Em torno de 280 metros quadrados. Um melhor negócio aqui agora do Aventura. Márcio Maíri Souza, diretamente do sul da Flórida.